Olá, muito bem-vindo a Aeromagazine. O vídeo de hoje você vai ver que ele é um pouco diferente do que nós estamos habituados a fazer aqui na Aero. A ideia é tratar um pouquinho de uma série documental que foi lançada esse ano na Netflix, que se chama MH370, O Avião que Desapareceu. É muito raro aqui no canal ou na própria Aeromagazine nós falarmos sobre qualquer tipo de obra, seja audiovisual ou questão impressa, por exemplo, livro. Geralmente a gente recomenda alguma coisa, mas sem avaliar ali o conteúdo em si. Até porque é muito difícil falar tudo que está sendo produzido, mas dessa vez eu abri uma exceção porque muitos amigos me perguntaram a minha opinião sobre esta série e também recebi pela Aeromagazine alguns questionamentos. Só para explicar do que se trata, essa é a série MH370, O Avião que Sumiu. É uma série documental da Netflix, dividida em três episódios, cada um com uma hora, com três horas de duração. Ele tenta ali abordar o que teria acontecido com o desaparecimento de um Boeing 777 que em 2014 decolou da Malásia com destino a China, para Pequim, para ser exato, e desapareceu sem deixar vestígios. É uma série que tinha de tudo para ser muito boa, mas ela consegue reunir em três horas um monte de absurdos e ser um grande desserviço para a aviação, para a questão de transporte aéreo, para o passageiro que está assistindo, para criar pânico em quem está voando e para colocar em xeque e desmoralizar todo um sistema de segurança e investigação muito sólido ao redor do mundo. Tanto que essa série, ela coloca em xeque não só o sistema malai, mas também o sistema australiano, o sistema chinês. Ela coloca em xeque a credibilidade em Marsat, que é uma das empresas mais importantes no mundo, na questão de cobertura de satélite para aviação e para meios de transporte em geral. Ou seja, é um grande absurdo. Eu tentei até medir um pouco as palavras aqui, aliás, eu fiquei bem reticente de vir gravar esse vídeo, porque estou falando de uma grande empresa que cria realmente produtos muito bons. A Netflix tem filmes e seriados excelentes. Na aviação ou não, até na aviação tem filmes bem legais e documentários, mas esse em específico, como eu disse, é um grande de serviço, que dá voz para basicamente muita gente que não tem nada a acrescentar. Mas três em especial, eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Essas três pessoas são a Cindy Henry, que é uma fotógrafa amadora, o Jeff Weiss, que se autointitula jornalista especializado em aviação e sequer sabe sobre aviação e monetizou sobre esse tema depois de falar um pouquinho mais, e a Florence de Xanji é também uma jornalista que lançou um livro sobre o MH370, e ela, inclusive, é correspondente do jornal francês de Le Monde. Ela, teoricamente, deveria ter ali toda uma questão ética por trás, mas ela tem ética alguma e ela vai mostrar muito isso nesta série. Então eu vou fazer o seguinte, para não ficar um vídeo longo, eu vou te separar por temas. Mas antes de levar um pouco à frente, eu queria lembrar uma coisa. É uma série que monetizou, ou seja, está dentro de uma plataforma paga, sobre 239 pessoas que morreram e 239 famílias que perderam índices queridos. Então é muito difícil você conseguir tratar desse assunto sem pensar que estão simplesmente colocando aí de forma bastante oportunista sobre a morte de pessoas que sequer têm como se defender. E o Jeff Weiss, aliás, faz acusação para um dos passageiros de maneira bem perigosa. Mas vamos começar, então, de uma maneira leve aí, para ficar um pouco até no ar de humor. Vou colocar aqui uma imagem que eu acho que vale a pena compartilhar. Essa é uma imagem que a Cindy Hendrick, como eu disse, é uma fotógrafa amadora, ela investigou naquela investigação inicial que muita gente participou tentando encontrar o avião, para contextualizar se você não viu o seriado ou para relembrar quem é ela. Ela é uma fotógrafa amadora que entrou num grupo que começou a analisar imagens satélites, ela, no caso, imagens noturnas de satélite, em busca de fragmentos ou destroços do avião, que é um Boeing 777-200, que é um avião bem grande, inclusive. Essa é uma das imagens que ela afirma que é um Boeing 777, um componente dele, um fragmento. Até aproximadamente aí 2 metros, alguma coisa assim de comprimento. Está tão borrada a imagem que é 24 ou 2 metros. Ponto é, eu não consigo diferenciar absolutamente nada desta imagem para todos os borrões brancos que tem aí. Mas ela jura que é um pedaço de um Boeing 777. Uma outra imagem é essa daqui, que está aí mais em destaque. Para mim, por isso ser uma onda, uma mancha de foto, não quer dizer nada, mas ela afirma que isso é um 777. E aqui, essa é uma imagem da projeção do próprio seriado, é a única que eu peguei. Tem questão de direito autoral, mas é só uma reprodução que mostra onde estariam os componentes que ela está vendo nesta imagem de satélite, em relação a um Boeing 777, que ela montou na escala que deu uma cabeça sem o menor critério técnico. Mas vou voltar nessa daqui. Eu te pergunto, você consegue reconhecer isso como um pedaço de 777? Se você não conseguir, procura na internet, quem sabe você consegue achar esse avião, né? É super simples e fácil. Mas ela simplesmente diz que ninguém deu atenção ao que ela descobriu. Ela tem certeza que descobriu. Ela mandou para autoridades, nunca teve nada, porque era uma grande teoria de conspiração, um monte de mentiras, e isso fica em evidência a partir de então em toda a série. Para não falar que é toda, basicamente, no finalzinho do último episódio, dois personagens que deveriam ter sido muito bem explorados pelo seriado dão uma opinião sobre o que aconteceu, que é o Mike Exner e o Peter Fowler. Depois eu comento um pouquinho com eles, são pessoas bem sérias e que deveriam ter tido muito mais espaço, em vez de dar, como eu disse, para essas três pessoas oportunistas. Então, a Cindy Henry, ela simplesmente passa um tempão falando, que esses componentes, sim, eram do avião militar entre, mais ou menos, a Malásia e ali, a costa da Ásia, do continente em si. Então, eles expõem esse detalhe e passam, então, para o Jeff Weiss, que é, como eu disse, um jornalista especializado em aviação que não entende de aviação nem do avião, que ele deveria tratar bem. Aliás, antes de falar do Jeff Weiss, tem um ponto aqui que eu acho que vale a pena. Quando abre o seriado, eles mostram o 737 da Malaysia Airlines e depois mostram decolando um A330. Eu nunca dou muita atenção para esses pequenos detalhes, mesmo em filme de aviação, que, por exemplo, decolam o 747 e pousam o 737. Porque eles estão ali, para ganhar tempo, eles pegam qualquer imagem de aviação. Mas quando você faz uma série documental sobre algo, o mínimo que você espera é que o avião que estão se tratando seja o avião real. Não, claro, que se acidentou, mas o 1777 da Malaysia. Não, eles usam o 737 em várias cenas e depois uma A330. Nem uma imagem computadorizada, que eles fazem em várias simulações, várias dramatizações, é um 777. Então, é bem difícil dar credibilidade para isso. Mas vamos pegar, então, o Jeff Weiss. Como eu disse, ele não estudou o avião. Primeiro, ele cria uma série de teorias sem menor cabimento. Mas o que mais me incomodou é que eles dramatizam, inclusive, é que ele pega e diz que a teoria dele tinha um monte de desvio. Ele questiona, por exemplo, a Herma Satt, que ela não teria capacidade de descobrir isso. Afinal de contas, ele, que não pesquisou nada, tem e lançou um livro e ganha dinheiro sobre 239 pessoas mortas. Mas ele questiona isso. E depois que teve aquele abate de um 777 também, coincidentemente da Malaysia, logo depois do MH370, ele fala que teve uma decretação de guerra e a teoria dele mudou completamente. Por quê? Então, os russos estavam por trás disso. Então, eu vou colocar aqui na imagem, que acho que vale bastante a pena a gente dar uma olhada, que é esta daqui. Deixa eu só achar ela aqui. Eu fiz uma busca que levou mais ou menos 30 segundos na internet e achei um manifesto de voo com todos os passageiros. Eu ampliei aqui, para ficar mais fácil de ler, se você olhar o passageiro número 7, ele é um russo. Eu já vou tratar sobre ele. Basicamente, na segunda teoria que o F.Y. se faz, que, como eu disse, me incomodou muito, ele acusa com todas as palavras este passageiro, o Nikolai Brodsky, que terá sequestrado e desaparecido com o avião. Lembre-se que este passageiro, o Nikolai Brodsky, ou Brodsky, que é em russo, não me engano a pronúncia, ele está morto e não tem como se defender. A família dele provavelmente assistiu a série e deve saber que ele foi acusado de sequestrar e desaparecer com 238 pessoas, além dele. O Jeff Weiser acusa que ainda tem mais dois russos. Se você procurar no manifesto de voo, que é enorme, não existe nenhum outro russo nesse avião. Mas ele cita em específico, porque ele estava na primeira classe e próximo à baia de aviônicos. O acesso à baia de aviônicos, até, eles dramatizam isso na série, fica mais ou menos na gale dianteira ali do avião. Então, tampa no chão embaixo do carpete, que dá para abrir. Ele até questiona, ah, não existe nenhuma alarme, então a pessoa embarcaria ali. Claro, você abre aquilo, nem o passageiro vai te descer o braço, nem os comissários, mas tudo bem, vamos seguir um pouco. E ele disse, eu vou abrir aspas aqui, que é importante. Abre aspas. Descobri também que em aviões Boeing é fisicamente possível alterar os dados para modificar qual das duas rotas é tida como correta. Fecha aspas. Para contextualizar, ele coloca aí que, então, um russo, um espião, descobriu uma falha no avião da Boeing, que, então, se você sequestrar o avião, você conseguiria criar duas rotas, então, para o norte e para o sul, e você consegue manipular isso. Afinal de contas, é um sistema que tem quase um erro no computador que você ia fazer isso. Não sei de onde você sabe o absurdo, mas ele diz o seguinte, para entrar aqui exatamente nessa parte. Ele diz que esse senhor, como eu disse, está morto. Ele simplesmente entrou na baia de aviões com um notebook, plugou no computador do avião e desviou a rota. Então, ele tomou o comando do avião, mexendo no piloto automático e desviando ele para o norte, levando até uma região ali, numa base secreta, na região central da Ásia, no território russo. Primeiro ponto importante que o Jeff Wisey deveria ter feito uma pesquisa com o Jones especializado em aviação é estudar o avião, o 777, ou qualquer avião. Pode ser o menor avião que tenha na sua cabeça, que tem piloto automático. Não existe como você acessar o tubo. Mesmo você falar, o sistema ali funciona. Não, não existe isso. Primeiro, o avião, seja qual for, tem mais de computador trabalhando. Eu vou citar só um exemplo para não ficar tão extenso. O 777 tem uma série de computadores que trabalham simultaneamente, um verificando o outro. Se um desses computadores sai completamente dos parâmetros dos demais, ele é isolado e os outros assumem normalmente. Então, só de conta que tem três computadores, um, dois e três. E o computador dois está assumindo o voo e foi justamente que o tal espião russo tomou o controle do avião. Então, ele espetou, sabe, sei lá, computador dele ali e resolveu mudar a rota. Aliás, tem uma dramatização bem absurda que mostra os pilotos brigando com os comandos, tentando levar o avião e nada funciona. Se isso tivesse acontecido, se o Jeff Wisey tivesse pesquisado sobre isso, os produtores da série também, qualquer avião que tem piloto automático, o helicóptero, se você encostar nos comandos e a partir de uma determinada deflexão, o piloto automático desarma. Se não for suficiente, em um 777, por exemplo, você consegue desarmar até manualmente o piloto automático ali no console. Mas, ele diz que não, os pilotos ficam brigando, etc., nessa dramatização que eles estão fazendo e ele desvia o avião para o norte. Outros dois russo teriam mantido o avião sob controle. Este espião, que de novo é o Nikolai Brodsky, que está morto, ele teria entrado nessa baia de aviões, achado uma espécie de registro do sistema de oxigênio, zerado o oxigênio, ou seja, os pilotos, eles morreriam sufocados, assim como os passageiros porque ele despressurizou o avião. Aí vem a parte bizarra, ele estava com máscara, sabe-se lá onde ele arrumou os mais amigos dele, mas ele consegue fazer isso através de uma válvula ali que nem existe no avião. Ou seja, se ele tivesse pesquisado cinco minutos na internet como pesquise, ele acharia um manual de manutenção de um 777. Eu não vou colocar aqui, até porque o material é protegido por direitos autorais, tem uma série de problemas. Se você quiser, procure aí no Google, manual de manutenção do 777, escreve isso em inglês, que é muito mais fácil você achar, ou de operação, você vai ver que nada do que aparece na série tem o menor cabimento. E é uma coisa interessante também. Ele diz então que o problema que quando a Emarsat fez ali a triangulação dos dados é que os dados apontavam para onde o avião não estava. Como assim? Uma empresa, que é a Emarsat, é uma empresa gigante que está desde 1979 no mercado, considerada super séria, ela se envolveu por vontade própria, se ela foi voluntária em tentar solucionar esse caso, ela pegou a rede, a constelação do satélite deles, fez ali uma triangulação de onde o avião estava, ele fez sete apontamentos entre o satélite e o avião para tentar localizar, ou seja, mais ou menos a cada uma hora ele fazia isso, e falaram que ele estava num ponto específico no Oceano Índico. Mas diz ele que isso é tudo mentira. Aliás, tem uma passagem absurda na série que eles falam assim, que nem a Emarsat, como se fosse, quem é você para falar disso? Afinal de contas, uma empresa gigantesca, mundialmente reconhecida pela excelência do seu serviço, entende menos Ele também diz uma parte interessante que, abre aspas, você é sobrecarregado de idiotices, fecha aspas, sobre a investigação e todo o andamento da investigação de tráfego aéreo, de acidente aéreo, de tudo o que aconteceu. Ou seja, colocou em xeque todo um complexo que estava trabalhando de maneira muito séria, ou seja, centenas de pessoas que vivem disso, que se dedicam a isso, são mentirosas, ele é o único verdadeiro ali. Tem outro ponto também que eu acho bizarro ali que ele descreve com detalhes tudo o que aconteceu, ele consegue imaginar as teorias, o que aconteceu no momento. Ele não estava ali, mas ele consegue, nas suas teorias, falar sobre isso. Então, ele diz, aliás, que a única conclusão que embasa esse desaparecimento com o avião caindo no Índico são os dados da Inmarsat. Afinal de contas, ele queria qual mais dados? Supostamente, o avião perdeu todos esses parâmetros. Então, o que aconteceu? Não sei. Por muito tempo, se acreditou que o comandante teria desviado o avião. Depois, essa teoria até acabou caindo por terra, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Se você me perguntar qual a minha opinião, qual a minha teoria sobre o acidente, eu vou dizer nenhuma. Porque eu não vou simplesmente confabular sobre a morte de 239 pessoas. Isso é perigoso. Está se colocando em perigo também, em xeque, o que todo um grupo de investigadores fizeram, quem sou eu, Edmundo Biratã, vim aqui e falar sobre isso. Eu não estava lá, eu não participei de investigações, eu não sou especialista em 777 para vir emitir minha opinião. Então, vocês jamais vão ver eu ou a Aeromagazine fazendo isso. Mas o Jeff Weiser faz. E outro ponto que eu disse que é interessante também é que a Florence de Changi, ela aparece na metade final já dessa série, ela então coloca a teoria dela, ela cria várias e a mais absurda na minha opinião é que ela diz então que o avião foi sequestrado, entre aspas, ele foi desviado pelos americanos porque supostamente havia uma carga a bordo de material ultra secreto relacionado a aviões de quinta geração, ou seja, basicamente a 22 F-35. como ela chegou a essa conclusão genial dela que ela descobriu que tinha um invoice de uma carga de walktoxin, ela fala textualmente walktoxin, que então eram os itens super secretos que estavam embarcando e os americanos não queriam que isso acontecesse. Então, tem uma parte interessante aí que eu acho que vale até colocar antes de explicar mais ou menos o que acontece. Ela diz o seguinte, que essa carga embarcou no avião, os americanos sabiam disso, decolaram um E3, que você vê que você está vendo a imagem, e ele jameou, ou seja, de ter jame, em inglês essa palavra é mais ou menos como embaralhar eletronicamente os dados ali e o avião não conseguir comunicar, etc., para conseguir desviar esse avião. Primeiro ponto, esse avião, porque ela cita o E3, ele não tem essa capacidade, ele é um avião de alerta aérea antecipada, ele é um avião radar, que é básico, a gente chama radar de solo, que você imagina, só que ele voa e tem ali uma cobertura na hora de mais ou menos 500 quilômetros. Ele não tem toda e qualquer chance de fazer jame, ou seja, de embaralhar dados de qualquer avião. Aliás, até que tem dois que fez isso daí. Não existe nenhum relato, seja na China, ou seja, a China teria todo o interesse do mundo expor uma manobra americana dessa, que aviões desse tipo tenham decolado naquele dia ou naquela noite. Mas ela não desfirma um, ela disse que teve dois que voaram próximo a 777 e os pilotos perderam a capacidade de se comunicar e de pilotar o avião. Ou seja, se a teoria de Jeff Weiss era absurda, a da Florence é ainda mais estúpida. Então, se ela tivesse pesquisado, sei lá, por 20 segundos, minutos, se ela tivesse um pouco mais de dificuldade, ela descobria que esse avião não faz isso. Ela podia ter inventado que, por exemplo, esse avião faz, que é o EC-130H, com o Pascol, ele é da Força Aérea Americana e ele conseguiria jamear, ou seja, barilhar os dados, não controlar o avião, mas ele destruiria toda a capacidade dos pilotos de se comunicarem. Ela não falou desse avião. Se ela tivesse pesquisado um pouquinho mais, ela descobriu que o F-16CJ, que esse avião, se você olhar aqui embaixo, aqui não vou conseguir colocar o mouse, embaixo da tomada de ar dele, tem esse componente, esse pod, que eu coloquei em destaque aqui na imagem. Ele também tem capacidade de fazer jame, ele pertence à Força Aérea Americana. Ela também não citou ele. Ela podia também ter citado que até em 2014, ou 2019, se não me engano, o EA-6B, o Prowler, estava em serviço, ele tem essa capacidade de efeito justamente para jamear, ou seja, embaralhar os dados de radar, dados de comunicação de qualquer uma. Marinha Americana usava eles na época. Mas ela também podia ter pesquisado um pouco mais e falado do estado da arte da Marinha Americana para esse tipo de atividade, que é então aqui o EA-18G, o Prowler. É um avião que aliás está em serviço até hoje é um avião muito capaz. Se você olha embaixo da asa aqui tem dois pods ali, tem até uma hélice na frente que é usada justamente para isso, na ponta da asa também. Ela podia ter falado qual é um desses quatro aviões que estavam envolvidos, mas não. Ela envolveu um avião que sequer tem essa capacidade. Então ela vem e diz que este avião, que deve ser muito mais bonito fisicamente para tratar na série, em suas teorias, em seu livro sobre o acidente, é mais impactante, mas ele não tem a capacidade de fazer o que ela disse. Então vamos voltar um pouquinho à carga que eu acho que aqui é onde estão as coisas mais estúpidas da teoria da Florence. Ela disse que esta carga de walk-talks era ali um disfarce para componentes ultra-secretas de caças de quinta geração americano que iriam parar na China. Agora, como é que estavam na Malásia? Como é que vão parar na China? É um grande questionamento. Vamos imaginar que os Estados Unidos, através da CIA, do MSI, de quem quer que seja, aliás, ela disse que um agente da inteligência francesa confirmou isso e ela coloca um monte de agências na imaginação dela ali que passaram esses dados para ela. Então, eles teriam descoberto isso e deixaram o avião decolar. Você consegue conceber uma coisa dessas? Se já descobriram que estava num ponto A da Malásia e embarcar no avião, não era só simplesmente interceptar ou no ponto A onde ele estivesse guardado ou durante o transporte, supondo que os americanos não quisessem arrumar confusão com a Malásia, nem avisá-los que não valia a pena sobre isso. Não era só chegar no aeroporto e desviar a carga. Aí, até, usando a Malé, já coloca ali pressão se embarcar isso daí, eu quebro vocês, alguma coisa do tipo. Que é um exemplo simples e muito simplificado mesmo que dá para fazer. Eu falei com cinco amigos que trabalham em aeroportos que falaram que seria a coisa mais óbvia. Os cinco, aliás, citaram essa teoria não foi eu que criei. E são pessoas que nem se conhecem exatamente. A carga embarcou no avião, esse que ia cumprir o voo MH370, no meio ali do embarque, simplesmente, chega uma informação, o avião A, que ia cumprir esse voo, não pode subir. Ele teve uma pane e vamos dirigir a turma para o portão B, que é onde todo mundo embarca no outro 77. Por mais que a inteligência chinesa estivesse ali no aeroporto, como é que ele ia conseguir direcionar tudo isso? Simplesmente um voo mudou de portão e o avião saiu sem mala nenhuma e depois, sei lá, como se coloca as malas, fala, ah, chega depois, etc. Ele deu todas as malas. Não era tão difícil. Os americanos esperaram e vieram decolar para sumir com ele do mapa. Não tem menor cabimento numa coisa dessa. Primeiro, uma acusação grave contra o governo, lembrando, ela é francesa, tem uns atritos recentes aí publicamente entre o público francês e o governo dos Estados Unidos, que não vale a pena falar aqui no nosso vídeo, mas ela coloca um monte de absurdo. Depois ela questiona aquele flaperon, que é um componente na asa ali que é utilizado pelo avião até para fazer curva, depois ele é utilizado também como flap e foi encontrado na costa africana. Esse componente foi depois confirmado, sim, era do 777, do MH370. Por quê? Porque tinha número de série e a Boeing confirmou e outras autoridades que trabalhavam ali falaram que sim, era uma parte do avião. Ela diz que tinha uma quantidade enorme de número de série e apenas um bateu que dava no MH370. Eu não entendi de onde ela tirou que tinha que ter mais de um número de série. Uma única peça só tem um número de série, não tem duas para começar. Mas ela queria que todas fossem correspondentes. Pega uma caixinha de leite na sua casa e olha embaixo dela quantos números estão marcados. Se você entender um pouco mais de produção industrial, você vai reconhecer qual número de série. se for com eu que não me entendo de processo industrial de caixinha de leite, vou ter dificuldade de achar se eu mandasse lá para a fabricante da caixinha. Um monte de números me diram. Esse número sim bate com o número de série que a gente produziu no dia tal, no dia X e foi entregue para a empresa Y de leite. Mas eu vou falar não, eu quero ir os outros números, eu quero que confirme também. Ela disse que isso teria sentido. Aliás, na série tem ali um caçador de recompensas, ele é um aventureiro, ele achou vários componentes, também se coloca ser verdade ou não. Primeiro, se você começa a comprar componente 777 é muito fácil de alguém falar eu te vendi essa peça e todo mundo quer se aparecer nessas horas e teria o entregue. Então, eles questionam também esse aventureiro, eu não vou entrar em questão porque ele é completamente irrelevante aí para os absurdos da série. Mas, a Floriança ainda fala que o 777 passou sobre uma base aérea na Malásia e não despertou os caças, ninguém saiu atrás. Primeiro, a defesa aérea ou o controle de trafego é descrito uma ameaça? Não. Para que a base aérea decolou os aviões? Você fala, ah, mas decolaria. eu vou te dar dois exemplos completamente plausíveis e que você diria se não aconteceria. Em 1980, a União Soviética existia, estava na Guerra Fria, um alemão, um estudante de aviação, ele fazia o piloto comercial dele, foi fazer uma navegação e ele passou por vários países norte, até Islândia, inclusive, nessa navegação dele. Em um dado momento, ele achou que seria bem divertido se ele entrasse na União Soviética com o Sardinha 172. Ele não só invadiu a União Soviética, como ele voou sobre uma boa parte do território soviético e pousou literalmente na Praça Vermelha. Ele pousou do lado do Kremlin com o Sardinha 172. Essa história é bem famosa, se quiser, tem no nosso site pra você dar uma olhada. Ele foi preso, arrumou uma baita confusão diplomática na época, mas a defesa aérea da União Soviética não viu o avião chegando, eles não decolaram seus caças e ele pousou no meio da Praça Vermelha, lembrando a Praça Vermelha onde fica a sede do governo russo, até hoje. O Kremlin está ali. E ele entrou, não teve um caça que decolou atrás dele. Claro, a Malásia, em 2014, sem nenhum problema geopolítico, nem conflito próximo a ela, ia decolar porque passou um avião que não foi reportado sobre ela. Outro caso, bem mais recente, 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados nos Estados Unidos e nenhum caça decolou pra abater eles. Na verdade, teve F-15 e F-16 que saíram, quando a coisa já estava completamente fora do controle e nenhum deles tinha arma ali pra abatê-los. Então, foi nos Estados Unidos de 2011. Mas, ela então achou que era um absurdo isso ter acontecido. então a Florence cria teorias tão estúpidas quanto o Jeff Weiss. Então, eu acho que essa série, pra resumir, pra não entrar em muitos detalhes, é um completo de serviço por tapa. Três horas e meia, mais ou menos, de teorias conspiratórias sem pé nem cabeça colocando em xeque. A primeira investigação de acidente aéreo muito séria é feita pela Malásia, por chineses, por vietnamitas, por australianos, por americanos, por inclusive agências, pessoal, caçadores de tesouro que participaram tentando achar ali o avião. Tudo é mentira, certo mesmo, são três malucos. Outro ponto interessante, como eu disse, tinham dois personagens que teriam sido muito bem explorados porque são sérios. É o Mike Exner, ele é colocado como especialista em aviações, não descreve exatamente o que é a especialidade dele, mas ele é um cara bem sensato. Ele participou ali de um grupo tentando participar das investigações, etc. e ele diz mais ou menos ali no final da série o seguinte, deixa eu pegar minha cola aqui, abre aspas, fico relutante em falar sobre a Florence ou o Jeff ou qualquer um desses conspiracionistas, eles só causam distrações, fecha aspas. Podiam ter colocado isso logo no começo, eles colocam no final com uma única passagem basicamente para encerrar a série, mais ou menos dizendo, olha, a gente falou um monte de absurdo, mas olha, tem a verdade aqui, o outro ponto que levou um minuto. E tem como disse o Pierre Fallen, ele era diretor aposentado do ITSB ou ATSB em português, é basicamente o CENIPA no Brasil, ou seja, aquele órgão da Força Aérea Brasileira para investigação de acidente aéreo, embora ele esteja mais próximo do ITSB americano, porque ele investiga todo e qualquer acidente envolvendo transporte, mas a aviação está indo em pacote, ou seja, para fazer uma equivalência é o CENIPA no Brasil. Ele participou das investigações, atuou na pesquisa ali na busca pelo avião e não teve quase importância nenhuma de falar. E ele até abre aspas, vou falar que ele fala até rindo isso daí, então ele abre aspas e diz o seguinte, opinião é igual bunda, virgo, cada um tem a sua, fecha aspas. Ele diz isso rindo e fala, ah, depois corta isso por favor, não cortaram e colocaram no ar. Ou seja, é verdade, cada um tem o que quiser, mas quando você coloca em xeque um monte de investigadores, um monte de gente séria que trabalhou, uma empresa com a MMR SAC, que é super séria, que trabalhou ali voluntariamente, e escolhe um dos passageiros que não tem como se defender, está morto e a família vai ver o seriado para fazer qualquer tipo de teoria do surdo e monetizar sobre isso, acho bem difícil de levar a série e falar que é só opinião, é até mais perigoso. Então, isso aqui é minha opinião, falo de novo, isso aqui é um vídeo com a opinião do Edmundo Biratã, não é da Aeromagazine, e como eu disse, eu fiquei bastante reticente de gravar, justamente porque tinha aí uma série de questões importantes e era bem difícil de ficar tratando. Tentei não me exaltar, fazer bem calmo, porque quando assistia eu ficava bastante revoltado com tudo isso, quando se monetiza sobre a morte de 239 pessoas é bem perigoso, tanto Jeff Wise quanto a Florence, elas criaram livros, venderam, ganharam dinheiro com um monte de baboseiras, que é a palavra mais leve que a gente pode citar sobre ambos, e a série dá voz para eles, colocando então aí em dúvidas tudo o que aconteceu por trás, de mostrar seriamente o que teria ali ocorrido. Para encerrar o vídeo, antes de agradecer por ter ficado até agora aqui comigo, o Jeff Wise, ele disse que comum aviões decolarem e pousarem, que não é normal aviões sumirem, realmente não é normal, mas não é o primeiro caso, a Vareg teve um avião que saiu de Tóquio para Los Angeles e jamais foi encontrado, aliás, tem uma teoria de conspiração bastante maluca, que diz que tinha um MIG a bordo, e os soviéticos que saíram abatidos, não tinha MIG nenhum ali, até porque não tinha nenhum MIG naquela época, em 1979 no Japão. Outros, a gente até colocou uma vez na Aeromagazine, uma matéria muito legal, uma B-25, desculpa, uma B-24, ela estava para uma missão de bombardeio na Itália, ela foi encontrada na África muitos anos depois, ou seja, não é tão raro um evento de um avião que desaparece, mas diz ele que era um fato único, basicamente. Mas, é isso, deu um resumo da minha opinião sobre esse seriado, que eu nem chamaria exatamente de documentar, basicamente uma série de teorias conspiratórias que é o Vol 370, o avião que desapareceu. Se você quer uma recomendação muito legal, que tem no catálogo da Netflix, é Charger, o voo final, que mostra ali o acidente do ônibus espacial em 1986, é um seriado muito bem feito, que vale a pena assistir. Check out, os dois, vai lá e assiste, ele não perca três horas da sua vida com um monte de teorias de conspiração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, e eu peço desculpa por ter tratado esse tema de uma maneira até que eu nem gosto de colocar, mas é isso aí, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.